Bom dia, bom dia, bom dia! Bom dia! Bom dia, Miguel! Ai, que lindo! A gente acabou de sair do hotel! Aí a Celina colocou aqui no nosso roteiro Tem alguns restaurantes bons pra gente ir Pra quem não sabe quem é a Celina A Celina é que fez nosso roteiro diário aqui E aí a gente tá aqui vendo o roteirinho E aí eu vi que ela colocou tênis Tênis tem bom custo benefício Expert em café da manhã, tipicamente americano Mas também serve almoço e jantar Pratos super bem servidos e baratos Você come salsicha, ovos mexidos Panqueca, batata, pão por 7 dólares E café por 7 dólares E aí, gente, não deu o que? 35 dólares Saindo do hotel, tá na frente O restaurante é aqui pertinho do hotel Olha lá Ovo mole Ai, nossa, que deu muito Cobinho mole com arroz Não, não tem arroz, é café da manhã, amor É, mas eu tô falando do arroz, tem o arroz E ela trouxe aqui o cardápio Olha os pratos que tem Miguel, vida Olha o café da manhã Que delícia, Miguel Panquequinha Sem bacon Hummm Olha aqui É? Ela traz, ó Ela traz o... O Osmar foi pedir milk Olha lá, tipo olhando Milk, milk Ah, que legal Thank you Ok Hummm Uma... 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 Ela entendeu errado Ela não trouxe milk Isso aqui não é milk É milk É milk isso aqui? É, leitinho Mentira que é milk É milk? Eu achei que era margarina Sim É, você quer um milho em um bloco, ok? Ok Thank you Milk, milk, milk Nunca tinha... É, leite, vida Você quer tomar leite? Amor, eu acho que esse aqui tá mais bonito Sem o bacon, né? Bananinha Olha, ela trouxe um potinho de banana pro Miguel comer Um experimento café Ah, o café é bom É? É, o café é bom Porque ultimamente os cafés não tão com gosto tão bom assim Nossa, que copão misericórdia Olha a banana Ah, não é o café do Brasil, gente? Eu tô com uma saudade Uma saudade do meu chuveiro Uma saudade da minha mãe Miguel, você tá com saudade da vovó? Pergunte se o Osmar tá com saudade Pergunte Saudade? Saudade? E aí, vamos ver como é que vai ficar o café da manhã Eu pedi um com... Ai, ela levou um bocadar Eu pedi um com bananas Panquecas Panquecas Panqueca mogol Todos os lugares Ele tá fazendo uma torre de leites Uma torre de leite você fez, vida? Aí a gente pediu esse daqui pro Miguel, ó Com meus traços Tem o cardápio infantil aqui, ó E a gente pediu esse aqui do meio pra eles Tem bananinha Tem ovinho mexido Pãozinho e linguiçinha Não sei se ele vai comer a linguiçinha E os copinhos diferentes aqui também A gente ia pedir esse aqui, ó De boneca de neve pra ele Mas... A gente não come bacon, então... Ela traz o seu papá Olha aqui, ovinho Banana Hummm... Tá quente? Pega o garfinho pra você comer Tô Olha o pequeno café da manhã Café da manhã? Olha o meu Olha isso Isso aqui é café da manhã, almoço e janto Olha isso aqui Veio ovo cru Não gosto de ovo cru Como é que fala pra ela? No ovo cru No quero ovo cru Esse aqui eu quero, hein? Hummm... O que que é isso aí em cima? É uma... É um... É um creme deles Hummm... É um... Molho que eles colocam em tudo Música Gente, é muito diferente Ok, agora Agora eu entrei aqui numa wash de novo O Osmar foi dar uma voltinha com o Miguel Pra ele dormir E aí eu tô olhando o preço das bolsas de novo 119 Vamos ver se a gente acha algum achado Muito achado né Calvin Klein 79 E olha só como ela é Toda cheia de arara e tem tudo misturado E olha o tênis que eu achei Da Adidas Por 34 dólares Olha a da Tommy Branquinho 24 dólares Eu não sei que tamanho que é o meu Mas eu acho que deve ser Os 6 ou os 5 Deixa eu experimentar esse daqui pra ver como é que fica Olha só que bonitinho Meu 6,5 mesmo 6 ficou bem apertadinho 6,5 ficou certinho 24 dólares Gente olha o preço desse espelhinho Que já vem com um negocinho pra você colocar Tipo anel 9,90 Olha isso aqui Esse aqui também é 9,90 9,90 Só esse aqui de abacaxi que é 19 Mas ele é enorme Olha só Esse é 9 Eu tô em dúvida entre esse E esse daqui E agora Não sei Olha quantas opções Tem esse daqui também Pra você colocar os anéis Olha esse grandão aqui Deixa eu ver o preço desse aqui 9 também Olha gente Isso aqui no Brasil 50 reais no mínimo Gente olha isso aqui Isso aqui no Brasil A gente foi ver Mais de 200 reais de pôr papel higiênico É um absurdo E olha aqui o preço 7,99 Esse outro 8 E aqui do outro lado Tem esses negócios de pôr sabonete Olha eu gostei desse daqui 5,99 Esse aqui é de vidro pesado 6,99 Olha esse daqui Esse é 3,99 Aí tem a abóbora 3,99 também Aí aqui em cima Tem negócio de Quero de limpar prisado Olha de gatinho 2,99 Olha esse 5,99 3,99 Olha que lindo Olha as malas com as marachô aqui Da Tommy Por 69 É A mala no Brasil É uns 800 reais Um absurdo de caro Que isso Miguel Ele entrou correndo na loja E foi direto aqui No carro meu amor Quem que é? Ixi Maria pegou outra Pensa num frio Aqui está Do dia que a gente chegou Ele tá querendo vir na Best Buy Eu quero ir Eu quero ir Eu quero ir E hoje viemos Olha só Tem coisa Eu sou apaixonado Em utilidade doméstica Olha no corredor que ele tá Lava a roça Lava a roça Olha só Olha o tamanho dessas máquinas Do seu tamanho Olha o tamanho disso aqui Olha o tamanho Olha o tamanho disso Pra famílias grandes É, acendou 600 dólares 600 dólares da quanta? Mil e... 2 mil reais Não era assim que você queria? É, aqui a maioria dos fogões Que eu vejo Nas casas Olha, esse é carão Não são de casa É, mas não... Olha o que tem aqui no meio da loja Olha quantas caixas gigantescas Pro Black Friday Olha aqui Já tá escrito O que será que tem aqui dentro? Você vai vir aqui amor? 5 horas da manhã? Ai, esse daqui é a prova de tudo, ó Caiu sorvete em cima Bem pra criança mesmo esse Tá 129 Estamos a... 2 horas aqui esperando O papai, né Miguel? O Miguel até saiu da cadeirinha Que não tá mais aguentando O papai procurar o botão Pra abrir o negócio Pra abastecer o carro O posto já tá lotando de carro, ó Tem que ir embora É, Miguel O papai não sabe Cadê o botão pra abrir o negócio Pra abastecer E agora? O papai foi lá tentar abrir Vamos ver se ele consegue Olha lá Abriu Vamos ver o que o papai vai fazer Primeira vez abastecendo o carro Você quer ir lá com o papai? Então coloca o seu tênis Olha aqui, amor Primeira vez abastecendo Deixa aí, amor Enrosca e deixa aí Não, é porque você tem que enroscar o de baixo Tem um negocinho embaixo da sua mão Isso aí Isso daí você tem... Aí... Viu só? Viu? Tem mais que você Viu? 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 Tchau.